Arandelas robustas com efeitos de luz incríveis. Vamos falar sobre isso? Focando e ampliando nossa participação em arandelas de uso externo, apresentamos duas novas linhas de produtos voltadas para esse nicho. As arandelas Hammer Flat e Escalenos. Feitas de material leve e resistente, com corpo em ABS, com difusor em policarbonato, as arandelas são de sobrepor, robustas e super práticas de instalar. Quer saber um pouco mais sobre cada uma? A Hammer Flat possui formato retangular com design clean e sem bordas, o qual chamamos de borda infinita, igual de piscinas. Seu difusor emite luz para todos os lados, possibilitando iluminar de forma homogênea paredes e muros. Ainda está disponível com três opções de temperaturas de cor, amarela, neutra e branca. Já a Lins Calenos possui formato triangular, permitindo emissão de luz pelos dois lados da arandela e gerando um interessante efeito com seu formato. Está disponível com a cor de luz amarela ou branca. Ambas são bivolt, com potência de 12 watts e estão disponíveis no acabamento branco, além de possuírem proteção IP65, permitindo que você as instale em áreas externas sem preocupação com chuvas. Quero umas dicas de onde instalar fachadas, varandas, áreas de circulação, garagens e muito mais. Flat Escalenos, as duas novas arandelas da Avante com infinitas possibilidades pra você. Você arquiteto e gostou dos nossos produtos? Acesse agora a Cazoca, a maior plataforma brasileira de blocos 3D para os seus projetos. Faça o download deste e de outros produtos Avante. Você ainda pode utilizar a Warehouse 3D SketchUp. 100% da nossa linha está lá, pronta para o seu projeto ficar ainda mais completo. E aí, gostou? Compre agora mesmo nas melhores lojas físicas e online de todo o Brasil.